Acabou a luz e você ficou no escuro? Saiba que a suspensão da energia de uma unidade consumidora pode ocorrer quando há inadimplência no pagamento da fatura. Segundo a Resolução 1000 da ANEEL, a distribuidora precisa avisar o consumidor sobre a suspensão por escrito ou impresso com destaque na fatura com no mínimo 3 dias de antecedência por razões técnicas ou de segurança, ou 15 dias nos casos de falta de pagamento. Atenção! Se o consumidor apresentar comprovante de quitação da dívida à equipe da distribuidora no momento da suspensão, a energia não pode ser cortada. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.